A realidade das colombianas é um pouco diferente da encontrada nos países do Cone Sul. Além da violência doméstica e da criminalidade das ruas, elas convivem com mais um problema, o conflito armado. Fugindo de grupos guerrilheiros, paramilitares e do próprio exército, muitas mulheres que vivem, principalmente nas áreas rurais, são obrigadas a deixar suas casas e buscar proteção nas cidades. Muitas foram vítimas de violência sexual. De cada 10 mulheres deslocadas, 6 foram violentadas. E quando elas chegam nas cidades, encontram condições de vida precárias, que ameaçam a segurança física, moral e psicológica. A Colômbia vive um conflito entre guerrilheiros de esquerda, paramilitares de direita e forças do governo. Sob ameaça dos grupos armados, inúmeros colombianos deixaram suas casas e mudaram para outras regiões do país. São chamados desplaçados. Estamos no município de Soátia, a meia hora de Bogotá. Aqui vivem 35 mil famílias desplaçadas, que representam 70% da população da cidade. 42% dessas pessoas são mulheres chefes de família. Viemos conferir como elas são afetadas pela violência. Quem nos levou a Soátia foi Clemência. Ela se mudou do departamento colombiano de Neiva Huila porque a família foi ameaçada pelos guerrilheiros das FARC. Hoje vive em Soátia, onde coordena a organização de mulheres do município, que é o mais violento do departamento de Cundinamarca. Um grupo, ao margem da lei, se entra a uma casa, viola a uma chica. Elas, então, a violam delante da mamãe, das irmãs. Elas foram desplaçadas delante da Antioquia. Elódia morava em uma cidade da costa do Pacífico e teve que fugir para Soátia. As mulheres foram violadas pelos grupos armados. A diretora da Aliança Iniciativa de Mulheres Colombianas pela Paz relata o que acontece quando integrantes das FARC ou do paramilitarismo voltam para casa com o processo de desmobilização desses grupos, implementado pelo governo do país. A situação do município de Soátia foi avaliada pela ONU Mulheres, que coordena programas de enfrentamento aplicados pelas organizações locais juntamente com as moradoras. Há uma dificuldade muito grande e é a falta de recursos dentro do município para estabelecer mecanismos de maior proteção. A Colômbia tem cerca de 4 milhões de desalojados pelo conflito, sendo que a capital, Bogotá, recebe 56 pessoas diariamente. 60% são do sexo feminino. Sem muita perspectiva, essas mulheres se instalam em zonas mais vulneráveis, onde a violência nos espaços públicos é um problema permanente. São mais altos os níveis de violência para as mulheres em uma cidade que os homens. Se sumamos todas as categorias de violência. Bogotá é uma das cidades latino-americanas que coloca em prática o programa Cidades Sem Violência para as Mulheres, Cidades Seguras para Todos, apoiado pela ONU Mulheres. Na localidade de Usaquém, marcada pelo contraste entre uma área próspera e um cenário de favelas, algumas melhorias já foram feitas. Hemos incrementado o número de capturas a delinquentes que exercem violência contra as mulheres. Hemos generado consciência e colocamos este tema em um ponto fundamental da agenda de segurança do Estado. Temos projetos muito importantes como incorporar o enfoque de gênero no sistema integrado de transporte público. Para as mulheres jovens, o perigo é ainda mais frequente. É muito difícil, o que elas dizem, é muito difícil o acesso à justiça quando elas denunciam. Porque geralmente o funcionário diz, mas veja que você tem a culpa, veja como está vestida, veja como leva o cabelo. Allí estamos fazendo um trabalho de alta sensibilização com nossos policias para que estas víctimas, que são bastante maltratadas, tenham uma atenção amável e de confiança com nossos homens. Todas as facetas da violência contra a mulher colombiana, tanto no espaço público quanto no privado, motivaram a realização do documentário à espera. Há testimonio de uma mulher que, seu ex-compañero sentimental, le asesina a uma de suas filhas e deixa gravemente herida a sua outra filha como uma das formas de retaliação, porque ela não quer fazer algo com ele. E ao interior do hogar, as mulheres não percebem que seja um lugar inseguro, mas é o lugar mais inseguro realmente com relação ao tema das violências contra as mulheres. Um dos resultados muito importantes para as mulheres de Bogotá é a implementação de casa-refúgio para as mulheres que correm perigo a sua vida. Aqui, elas passam durante quatro meses por um atendimento integral, que inclui aulas sobre direitos, orientação profissional, tratamento nutricional e psicológico. O motivo por que estou aqui é por maltrato ao pai, as as gemelitas. As as gemelitas e a ti também, não? Sim, quando elas estavam embarazadas. Estou aqui na casa-refúgio porque me acogieron quando necessitava a ajuda, que não encontrei em nenhum lado. Quando saem daqui, conseguem sair ubicadas com um trabalho, com outra perspectiva de direitos, que eles saem a reintegrar a sociedade com seus filhos, que tenham uma melhor qualidade de vida, que é a finalidade para a que estarem aqui conosco. A CIDADE NO BRASIL